E você teve vários treinadores ao longo da sua trajetória como atleta profissional, futebol europeu, Brasil menos, como o Marcos disse, que a sua primeira passagem no Brasil foi curtinha no Santos, e a história no futebol europeu. Ele é diferente mesmo? Muito. Essa questão da liderança, dos treinamentos, ele é diferente mesmo? E logo que ele chegou, Diego, desculpe te interrompendo, era você e mais 10, né? Sim. Sim, era, bom, eu tinha um posto ali de titular no caso, né? Mas... Sim, era meio que um interlocutor, assim. Sim, sim. Bom, a minha história com o Jorge Jesus é engraçada, também tem mais uma história pra aqui, porque ele é um cara diferenciado, ele é um cara que tem conhecimento, ele é genial na parte de conhecimento técnico, tático, ele é genial. Você conversa com ele assim, uau, dá uma aula. E isso é bonito. E depois na parte de gestão de grupo, ele chegou no Flamengo, na minha opinião, sendo muito bom, e saiu de lá sendo extraordinário. Então, eu acho que essa combinação que teve do grupo com ele, com o Jorge Jesus, é o que foi o ápice daquele equipe de 2019. Porque ele encontrou uma equipe que queria, tinha sede de aprender, que estava disposto a pagar o preço que for pra vencer, pra ganhar título e sem parar. E aí encontra um time em harmonia, assim, na questão da liderança. Entra mais uma vez, porque quando você tiver 5, 6, 7 jogadores que tá alinhado com o que o treinador fala, com os valores da equipe, acabou. Não tem quem, meu irmão. Porque o cara falou, é isso mesmo. Quem que não vai fazer? Quem que não vai fazer? Eu falei pra ele uma vez na reunião, eu falei, mister, quem não vai fazer isso aí que você tá falando? Eu tava meio em crise lá. Não tem. Se aqui dentro, alguém não for fazer, tá fora. Tá fora. Não tem como. Porque teve desencontros lá, que jogador de cara feia, que não queria. Eu falei, você tá louco. E nós tava na reta final pra conquistar os títulos. Então teve uma reunião. Eu falei, não existe. Isso aqui não vai existir. Se tiver um jogador aqui dentro que não queira fazer, nós vamos falar tudo o que você tá falando. Nós confiamos em você. Pode ter certeza que vai ter feito. Se tiver alguém aqui, rapaziada, que não tá de acordo. Tchau. Fora. Porque não sou eu, nem é ele, nem é o time. Nós estamos pra ganhar os títulos, Ludo. Enfim, então essas paradas estavam muito alinhadas. Aí, pô, chega lá, beijava, mister. Te amo, cara. Pô, e aí, como é que tá a vida aí no Rio de Janeiro? Pô, onde você tá indo comer? Tem uns restaurantes bons, vão lá com a gente, não sei o quê. Pô, jogador concorrente de posição, Felipe Luiz e Renê, os caras se abraçando. No banco, falando, Felipe, cuidado. Esse cara corta sempre pra dentro, não sei o quê. Ele via isso, ele se emocionava. Que da hora. Outro dia, na preeleção, ele falava, nunca vivi isso na minha vida. Ele falava, de grupo, nunca vi, nunca vi. Vocês são leais. Vocês. Então, assim, era o tipo de situação que comoveu ele. E aí, ele falou, pô, cara, esse time aqui. E aí, ele entregava mesmo, de corpo e alma. E as coisas faziam sentido. Aí, ele dava dura. Ah, esculhambava. Já me chamou na sala dele. No primeiro dia, quando eu falto aí do treino lá, eu perdi o voo, voltando dos Estados Unidos. Me apresentei. No primeiro dia dele, chamou na sala dele. Não sabe o que é ser um líder. Você não sabe o que é ser um capitão. Não sabe o que é ser um líder. Não sabe o que é ser um capitão de uma equipa. Eu não fazia errada. Eu não sabe. Mas tem um problema. Um problema. Voltasse quatro dias antes. Não vão dar problema em quatro aviões seguidos. Muito bom. Em um, beleza. Em um, tudo bem. Quatro. Não vão dar quatro problemas. Na merda, velho. Aí, eu esculhambou. Acabou comigo. O primeiro dia. Esse foi o meu primeiro contato. Jorge Jesus foi esse. E aí, até que eu falei, pô, me desculpa. Às vezes, tem dificuldade. Fica achando quarenta. Foi culpa dele, culpa daquilo. Eu falei, desculpa. Aí, ele silenciou. E aí, eu saí e falei, agora eu vou mostrar para esse cara. Só que ele me esculhambou ali. Ele não falou isso para nenhum jogador. Ele só falou, como é o capitão da minha equipa, não apresenta no primeiro dia o capitão. Não sei o que. Só falou isso. Ele não falou. Ele não sabe o que é ser um capitão. Ele não sabe o que é ser. Mas comigo, no individual, ele esculhambou. Só que quando saiu dali, eu treinei. Joga 15 minutos. Joga. Vamos, misto. O que é? O que é? Pá, vamos. Conta comigo. O que está precisando? Vamos. Que jogador? Quem? Vamos conversar com ele. Quem? Aí, chamava lá os cinco, seis, sete caras. Ô, chega aí, irmão. E aí? Vamos treinar? Vamos treinar. Temos que ganhar isso aqui de qualquer jeito. Se você está com algum problema, a gente pode te ajudar. E aí, depois que acontecia? Eu, quando passava pelas situações de humilhação, de vai, de ficar no banco, dava vida também. Então, isso ia me dando propriedade e as coisas iam acontecendo. Aí, todo esse tipo de situação, cara, fez com que o Jorge Jesus se tornasse um cara assim, cara, eu tenho um respeito, eu amo ele. Porque ele foi, ele falava do time, né? Pô, vocês são humanos, vocês são... Mas ele também, cara. Ele quis muito também. Não, ele teve soltão. Só para complementar, por exemplo, a situação, quando eu estou voltando da minha lesão, o processo todo de lesão, o time estava voando, estava bem pra caramba. Pô, tinha gente que falava, pô, Diego, é bom que não volte, não sei o quê. Tinha, eu falava... Esse cara me ligava direto, como é que você está? Você está bem? Eu preciso de você, hein? Ó, eu preciso de você, cuida, não sei o quê, o tempo todo. Me via, atravessava lá a academia toda, me abraçava, e aí? Eu vi você trotando lá fora. Pô, você está bem, cara. Você não está mancando. Era do tornozelo? Era. Ah, mas é o tornozelo. Quebrei a perna, rompi os ligamentos. E ele, pá, e volto, competi, volto a jogar. E no jogo contra o Grêmio, ainda estava mancando um pouco. Banco de reserva. Para eu entrar, tinha que ir algo extraordinário acontecer. Semifinal, ele sai um, dois, três, no terceiro gol, sai o gol. Ele olha para trás de eu. Vai aquecer. Caramba, velho. E aí eu começo a aquecer. Tinha seis jogadores aquecendo, que libertadores só pode ir. Sai um, eu entro. Os outros jogadores param de aquecer. Todo mundo querendo entrar. Estádio lotado. Os caras pararam de aquecer e ficaram assim. Não, não, não. O preparador físico. Pô, não sei o quê. Não, o Diego tem que entrar. Olha, que legal, irmão. Pô, aí é uma loucura. Mas ele, depois eu falei, cara, eu dei um beijo nele e falei, miss, porque ele estava tipo assim, pô, cara, eu vou colocar esse cara, eu estou vendo aí. E eu, é lógico, né? Ele sabe, pô, ele pode ser importante, ele confiava e realmente eu podia ser importante. Mas por outro lado, tem o cara coração, cara. É o tipo de atitude que você fala, pô, é para sempre. Então eu sou fã desse cara. Então eu sou fã do outro lado, eu sou fã do outro lado, eu sou fã do outro lado.